Teu casamento, quem te deu foi Deus Tua pastora, quem te deu foi Deus A tua igreja, quem te deu foi Deus Você não vai perder para o Filisteu Mais uma vez Teu casamento, quem te deu foi Deus O teu marido, quem te deu foi Deus A tua casa, quem te deu foi Deus Você não vai perder para o Filisteu Não vai conseguir, não vai conseguir Que os inimigos se levantam pra cair Não vai conseguir, não vai conseguir Que os inimigos se levantam pra cair Teu casamento, quem te deu foi Deus Tua família, quem te deu foi Deus A tua casa, quem te deu foi Deus Você não vai perder para o Filisteu A tua casa, quem te deu foi Deus O teu pastor, quem te deu foi Deus Essa igreja, quem te deu foi Deus Você não vai perder para o Filisteu Não vai conseguir, não vai conseguir Que os inimigos se levantam pra cair Não vai conseguir, não vai conseguir Que os inimigos se levantam pra cair Eu disse, não vai conseguir, vai Vai conseguir, que os inimigos Levanta a mão pra cima, levanta a mão Levanta a mão Não vai conseguir, eu disse, não vai conseguir Que os inimigos se levantam pra cair Não vai conseguir, não vai conseguir E tem glória de fogo aqui nesse lugar Tem glória de fogo aqui nesse lugar Tem glória de fogo aqui nesse lugar Só pode sentir quem glorificar Mas tem glória de fogo aqui nesse Tem glória de fogo aqui nesse lugar Tem glória de fogo aqui nesse lugar Levante a mão pra cima, vou profetizar E o Senhor mandou, eu vim aqui nesse lugar Levante a mão pra cima, eu vou profetizar E o Senhor mandou, eu vim aqui profetizar Levante a mão pra cima, eu vou profetizar Meu Deus, ai A palavra de sede, a nabacantará Ai, Jesus tá aqui, ai meu Deus Eu já vejo uma cachoeira descendo aqui Já vejo aqui uma cachoeira, uma cachoeira Nesse lugar, já vejo aqui Jesus vai operar o teu milagre Hoje vai chegar, vai chegar, vai chegar Ou vai chegar, ou vai chegar Ou vai chegar, ou vai chegar Ou vai chegar, aqui tem providência de Jeová Ou vai chegar, ou vai chegar, ou vai chegar A tua vitória Ou vai chegar, ou vai chegar Meu Deus É muito forte, é muito forte Tua vitória vai chegar de carro forte É muito forte, é muito forte É muito forte, é muito forte, é muito forte Tua vitória vai chegar de carro forte É muito forte, é muito forte Tua vitória, é assim que eu vou ver, ó Toma o teu malote Toma o teu malote Toma o teu malote O teu malote vai chegar de carro forte É muito forte, é muito forte Tua vitória vai chegar de carro forte É muito forte, é muito forte Meu Deus!